Nosso romance Se não é mais segredo Uma língua ronda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Deu bem a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi avançando, a gente se descuidou Eu tô com medo, acabou, nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuxico começou Eu tô com medo, acabou, nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua ronda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Deu bem a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi amando, a gente se descuidou Eu tô com medo, acabou, nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuxico começou Eu tô com medo, acabou, nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua ronda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Deu bem a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua ronda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Deu bem a nossa casa caiu Deu bem a nossa casa caiu Deu bem a nossa casa caiu Desmora o nome, desbagaçou no chão